Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estou eu de volta, depois de três meses, dois meses sem gravar vídeo pra vocês. Gente, quero me justificar, porque já estou com sete meses, gravei vídeo pra vocês e já estava com cinco meses. Não tá sendo nada, nada, nada fácil essa gestação. Tá sendo totalmente ao contrário da primeira gestação que eu tive. Tô sentindo muitas dores. Nossa, muitas dores e muita tantura, sabe? Minhas pernas travam muito, gente. Sabe? Não tô com ânimo pra nada. Olha o tamanho da barriga, ele tá pesando demais, olha. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, olha o tamanho que ela está. Não fiz vídeo pra vocês gravando se era menina ou menino. Tô falando pra vocês aqui agora que é uma menina, Eduarda Yumi. A gente escolheu o nome dela, eu e meu esposo. E vim gravar um vídeo pra vocês, como vocês podem ver no vídeo, um tema, né? comprando algumas coisinhas para Eduarda Yumi, do Enxoval. Já comecei a comprar algumas coisinhas. E é assim, gente, eu falo pra vocês, não tá sendo nada, nada, nada fácil essa gestação. Essa gestação tá acabando comigo, tirando qualquer exposição. Não tenho disposição pra gravar vídeo, pra fazer nada. Eu tô tendo que uma pessoa ajudar eu em casa, porque eu não tô conseguindo. Minhas pernas travam muito. Minhas costas, o rosto da coluna, quem é mãe, que tá grávida e que já foi, sabe muito bem que não é fácil. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisinhas pra vocês que eu comecei a comprar. Gente, eu comprei algumas coisas assim. Pra ela usar quando ela é pequena, né? Comecei a comprar. Tô comprando. E já já eu tô com oito meses, com nove meses. Então, já já a Maria Eduarda tá aí nascendo. Eduarda Yumi tá nascendo. O nome dela ia ser Maria Eduarda. Mas o esposo queria, porque eu queria colocar Yumi. Falei, meu Deus do céu. Aí eu queria Maria Eduarda. Então, eu disse assim, então vamos fazer assim. Vai ser Eduarda Yumi, tá certo? Aí ele tá bom. Ficou Eduarda Yumi. Vamos lá, gente. Se mais enrolas, deixa eu mostrar algumas coisinhas pra vocês que eu já comecei a comprar. De Eduarda Yumi. Graças a Deus, eu já comprei o berço. As coisinhas de Eduarda. E tô comprando o enxoval, né? Aos poucos. Já comprei bastante coisa. Mas assim, comprei muita coisa. Gente, é assim, eu não tenho mais noção do que comprar. Por quê? Eu não me lembro mais de nada, assim. O que realmente o bebê precisa. Então assim, na verdade, eu sei que perde muito rápido as roupas. Então, eu tô comprando roupa pra Eduarda Yumi. A Eduarda Yumi usa com um ano. Seis meses, oito meses. Minhas filhas estão falando que eu tô louca. Mas assim, eu vou comprar algumas coisas mais menores pra ela usar. Claro, obviamente. Mas assim, a coisa minha grande que eu tô vendo na minha frente que tá me agradando. Aí, gente, eu não consigo. São cada coisa linda. Meu Deus do céu, você fica apaixonada. Quem é mãe aí que tá gestante, que tá nessa saga de comprar o enxoval do bebê, sabe muito bem que a gente fica dividida. É muita coisa linda. Muita, muita, muita mesmo. Então, vamos lá, gente. Gente, como eu disse a vocês, eu tô comprando muita roupa grande. Já grande pra Eduarda Yumi. Mas também vou comprar mais menores pra ela, né? Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu, olha. Olha isso aqui. Meu Deus, para. Para tudo com isso, com essa perfeição. Olha. Aqui é um bóris. Vinho, né? Com esse macacãozinho aqui. Aí, esse bórisinho, esse macacãozinho por cima. Gente, eu paguei nesse conjuntinho R$ 86,00. Ele é da Brandly. Vocês podem ver. É um bórisinho. É um bórisinho, né? De seis meses. Pra ser criança de seis meses. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Essas camisetinhas. Como aqui faz muito calor. Cada camisetinha dessa, eu paguei R$ 6,25 no centro de Recife. Olha que coisinha linda. Olha que coisinha linda. Olha que coisinha linda. E essa aqui. Tá vendo? Que coisinha mais linda, hein? Olha que coisinha. Mil, mil, mil. Essa aqui também. Olha. E essa aqui também. também. Olha, meu Deus do céu, que coisa mais linda, gente. Esse bodizinho, eu amo o papai. Deixa eu ver se tem valor aqui. Gente, eu sei que tava nove, noventa, nove e oitenta. Tá vendo? Foi na loja, na loja Torra, a Torra Torrão que vem lá em Recife. É tamanho M. Esse daqui também é de manga comprida. E ele é tamanho G. Olha essa aqui, meu Deus. Olha, minha gente, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Ele custou 30,00. Esse bodizinho foi vinte e quatro e noventa e nove, vinte e cinco reais. Também foi na Torra Torrão. Ele é tamanho G. Esse bodizinho também. E é branco. Foi nove e noventa e nove, tá vendo? Esse tamanho P. Esse tamanho G. Vamos lá. Essa calça. Olha aí, meu Deus. Também foi na Torra Torrão. Esse daqui que é menorzinha. Tamanho R.N. Que eu creio que vai se perder muito rápido, gente. Deixa eu ver lá. Aí também comprei um conjunto juntinho. Gente, eu tenho... Eu não tenho maturidade no tamanho dessa saia, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui, meu Deus do céu. O tamanho dessa saia. Meu Deus do céu. Deixa eu ver que tamanho que ela é. Não tenho marcando o tamanho. Olha isso aqui, gente. Calcinha rica, né? Que se fala aqui. Calcinha rica. Eu paguei foi vinte e cinco. Vinte e cinco reais nela. Que coisinha mais linda. Esse conjuntinho. Aqui é a legzinha, né? Aqui é a camiseta batinha. Que foi também... Foi muito avatório. Foram dezenove reais. Quinte reais? Dezenove e noventa e nove. A promoção. Gente, lá tem muita variedade. Você que mora em Recife. Tem muita variedade. Olha esse conjunto aqui, gente. Esse macacãozinho, no caso. Mostrinho. Olha. Que coisa mais linda. Meu Deus. Esse aqui eu comprei ela no atacado presente. Essa tem uma saia que elas tem em conjunto. Olha essa outra saia. Olha. Tem que ser os macacãozinhos. Olha isso aqui. Ele também foi no Tola Tola. Foi vinte e nove, noventa e nove. Trinta reais. Vou mostrar pra vocês os conjuntos. Isso aqui eu acho que ela vai usar, meu Deus. Isso aqui é pra quatro anos. Olha um clique. Quatro anos. Olha. Aqui é a leg, né? Aqui é a camisetinha, né? Labranginha. Também quatro anos. Ambatinha, na verdade, né? Essa daqui também. Olha. Camisetinha linda. Tamanho G. Olha isso aqui. Minha orelha do orelhinho. Essa blusinha aqui. Pronto. Esse boruzinho aqui. Ele é conjunto dessa saia. Tá vendo? Que coisinha mais linda. Olha. Tem essa. E esse conjuntinho aqui. Aqui é a calcinha. Aqui é a calcinha. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo maturidade, parece não. E a camisetinha. Esse conjunto custou 58, tá vendo? Da Brandy. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Tem esse conjunto também. Aqui é da Mickey. Olha. Esse aqui da Minnie. Esse aqui não vê. Eu também não me recordo. Quanto foi? Tamanho G. E esse é a Legs. Olha a outra camisetinha. E esse conjunto. Essa aqui é a camiseta. O conjunto foi R$ 81,00. Camisetinha. E aqui o short. Do conjuntinho. Tem mais também. Gente, eu comprei pijama. Eu não me aguentei quando eu vi o pijama, gente. Eu não me aguentei. Quando eu vi o pijama. Porque. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Não acredito que eu tô vendo isso, não. Cada coisa mais linda. Gente, eu tô sem. Sem chão pra essas coisas. Pra essas roupinhas. Sabe? Meu Deus do céu. Mais dó ainda. Vai dar quando eu começar a perder. As roupas. Olha esse pijaminha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Tamanho P. Eu acho que esse é o conjunto. Short, gente. Pelo amor de Deus. Olha essa bluvinha. Esse é o short. Gente, minha prima fica. Minhas primas falam. Flávia. Eu falo. Você tá louca. A criança nem na sua mãe. Você já tá comprando pijama. De dois anos e quatro. Dois anos. Quatro anos. Gente, tem as coisas mais bonitinhas. Eu não aguento. Quando eu vejo, eu não quero saber da idade. Não aguento. Olha isso aqui. Olha o shortinho. Eu tô sem maturidade, não. Olha isso aqui, gente. Olha. Eu tô sem maturidade pra isso. Gente, eu tô... Eu tenho que me controlar. Eu tenho que focar em roupa de recém-nascido. Mas eu não consigo. Porque eu não quero aceitar que roupa de recém-nascido perde muito rápido. Eu não quero aceitar isso. Vocês estão entendendo? Olha aí. Olha essas leias, gente. Olha o chifalinho. Essa aqui. Que coisinha mais linda. Olha. Elas são de zero a doze meses. Então vai de zero a um ano. Essa daqui. Coisa mais linda. Essas camisetinhas, eu comprei bastante. Aí quando eu ia, aí eu via, esqueci. Um dia que eu tinha comprado, eu comprava de novo. E esse dia eu dei uma sacola. Pra uma moça que mora aqui perto da minha casa. De roupas que eu comprei repetidas. Porque eu achei bonito. Aí eu ia depois de tempo. Ia na Osa. Aí via da mesma. E tinha esquecido que eu comprei daquela. Aí eu dei uma sacola de roupa pra moça aqui. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Gente, esse é pelo amor de Deus. O que é isso? Faz isso comigo, não. Olha isso aqui. Olha. Olha aqui. Que coisinha mais linda. E custou, acho que foi 25 reais esse macacãozinho. Gente, eu não vou comprar muito macacão. Vocês não vão ver Eduardo nenhum aqui, muito macacão. Porque aqui é muito calor. É muito quente. Então, é dinheiro jogado fora. É roupa que vai embora. Então aqui quase ninguém usa macacão. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, maninha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Ai, eu não me aguento com o negócio desse não. Olha isso aqui que eu comprei também, gente. Que eu quero colocar umas pastilheirinhas no quarto dela. E eu quero colocar uns ossosinho. Olha que coisa mais linda. Gente, que bichinha. Veja lá da minha filha nasceu. Ai. Olha isso aqui. Meu filho, Brian. Fiz esse aqui. Fiz pegar esse aqui. Eu tive que comprar um igual pra ele. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Muito linda, gente. É cada coisa que se você for comprar, você vai falar do mesmo. Olha isso aqui. Olha. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Já que vocês não sabem o que foi que eu aprontei. Fui numa loja. Minha prima. Havia um monte de shortinho pequeno, gente. Fiquei doida. Fiquei doida atrás de short. Ai, não. Eu quero esse short. Minha primeira vez. Flávio, pelo amor dessa menina, tá sem roupa de vizinha. Você nasceu só roupa de granha. Gente, eu tive que trazer. Se eu não trouxesse, eu ia ter ela ali naquela loja. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Vê se eu tenho cabimento um negócio desse. Olha. Não tem cabimento. Eu comprei também esse pacote de fralda. Espera aí, meu Deus. Comprei também esse pacote de fralda aqui, minha gente. Porque eu já abri. Ele contém. Cinco fraldas. Olha. Aí eu quero mandar bordar, né? Fazer os babadinhos. Ou eu quero também deixar pra quando ela sair do banho, né? Forrar em cima da cama, pra não molhar. Tá vendo as estampas? Pra não molhar. São ótimas. Eu paguei, se eu não me recordo bem. Foi 32 reais. Nesse pacote com cinco fraldas. São as estampas diferentes. Esse aqui também. Pra forrar no berço. Eu acho que é no berço. É? Na verdade, eu vou forrar no riquinho. Esse vai ser assim. É um coelho, né? Um coelho. Comprei esse coelhozinho. Olha aqui. Que lindo. Tá vendo? Aqui. Ele custou 22,95. Comprei esse poinho de boca, que eu vou comprar mais, né, gente? Calma, que eu vou comprar mais. Calma. Esse poinho de boca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, sim. Voltando ao assunto. Flávia, já era pra você ter comprado tudo. Que a bebê já vem dizer, já vai nascer. E coisas de recém-nascido. Gente, é porque eu vou pra Caruaru. Né? Tô planejando, né? Pra gente ir pra Caruaru. E em Caruaru, as coisas lá de recém-nascido, bebê, roupas. Quem já foi em Caruaru sabe que lá é mais barato. Então, o restante do michoval, eu vou comprar em Caruaru. Saída. Fralda de pano. Paninho de boca. Eu vou comprar tudo em Caruaru, gente. Aí, assim que eu comprar, eu vou vir aqui fazer outro vídeo pra vocês. Creio que antes, Maria Eduarda, eu me nasci. Pra mostrar pra vocês. Porque eu estou num relaxo tão grande pra gravar vídeo. Numa falta de disposição tão grande que vocês nem imaginam. Gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui que vocês nem imaginam. A fofura que eu fico. Por que que eu fico? Gente. Eu fico doida quando eu vejo, eu tenho que trazer. Por que eu não aguento isso? Olha aí, saquinha, gente. Pelo amor de Deus. Hum, isso é horrível, gente. Olha isso aqui. Se vocês veem, olha aquilo de marinha. Não é que aconteceu? É um macacão. Ele, na verdade, ele é um bórezinho. Embaixo, é um bórez. E um vestidozinho pra cima, uma batazinha. Eu não tenho, gente, estabilidade pra isso, não. E é pra quê? É tamanho M. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Gente do céu. Para. É muito lindo. Olha esse vestido. Deixa eu ver. Ele é um tamanho M também. Olha esse outro vestido, gente. Ele é da Brandy Lee. Ele custou 52 reais. Gente. Eu já vejo minha bebê uma nocinha usando vestidinho. Olha isso daqui pra ir pra igreja. Olha isso aqui. É muito lindo. Esse aqui custou um pouquinho salgado. 123. Mas tudo bem. É por amor. Gente, então. Essas foram as coisinhas que eu comprei até agora de Eduardo e uma. Comprei os kits de higiene, já. Comprei a maioria das fraldas, né? Fiz um estoquezinho de fralda. Tô fazendo um estoquezinho de fralda. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Outro vídeo. E vou pra Caruaru com fé em Deus. Comprar o restante do enxoval. Antes que Eduardo e uma me nascem. Porque eu não comprei a bolsa ainda. Não comprei a saída da maternidade ainda. E por que a gente tá marcando? Porque daqui pra Caruaru é três horas de viagem. Então, eu tô imaginando como é que eu vou aguentar. Três horas de viagem. Gente, a minha gestação não tá sendo fácil. Tô sentada aqui no meu crocs. Tá doendo. Tá queimando. Tá ardeio. Posso ficar deitada. E mesmo deitada, minhas costas doem. Aí tu que tá virando. Meus pés, eles chamam muito. Chamam muito, muito mesmo. Aí quem é mãe, quem é gestante, me entenda. Mas eu vou gravar muito mais vídeo com fé em Deus pra vocês. Vou ter certeza. E essas aqui, gente, foram as coisinhas que eu comprei até agora pra Eduardo e uma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Dê muito like. Compartilhe ali. Se inscreva. Que não custa nada, gente, se você se inscrever. Radinha. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. E até o próximo vídeo. Olha, já tá me dando tontura, gente. Tá me dando muita tontura. Esse dia eu fui. Eu fui. Sim, peraí. Eu fui comprar as coisas de Eduardo e homem. De recém-nascido. Pronto. Tem uma justificativa. Não ia pra Caruaru. Fui pra Barreiros, que é aqui próximo. Gente, perante a beijos. Quando eu cheguei lá, eu fui numa loja comprar um negócio. Com o meu esposo do som do carro. E já entrei passando mal. Aí a moça me deu um copo d'água. Me deu a cadeira pra me sentar. Me sentei. Aí me deu uma melhorada. Aí eu saí da loja. Aí fui pro ponto de ônibus. Meu filho pediu um sorvete. Aí a gente sentou lá no ponto da van. Gente do céu. Me deu um desespero tão grande. Tão grande. Desespero tão grande. Uma agonia. Um calor. Novo. E ficou tão... Minha vista ficou toda embaçada. Eu vou morrer. Aí foi aumentando aquele negócio. A gente olhava pra van. O que é van? Que leva a gente, né? Vai daí. Eu olhava pra van. Eu ficava procurando dois lugares junto. Pra mim poder me deitar. Porque eu queria me deitar. Eu queria me deitar. De... Em algum lugar. Eu vi que não tinha lugar nenhum. Eu disse, eu vou me rolar no chão. Porque o desespero foi tão grande. Tão grande assim. O calor. Agonia. Foi tão grande. Que eu queria me deitar. Eu disse, eu vou deitar no chão. Eu vou deitar no chão. Aí veio o senhor que leva a gente aqui. O nome dele é... Caruaru. O nome dele é Caruaru. Aí eu disse assim... Tá passando mal desse tom. Aí ele me coxou na cabeça. Assim na barriga dele. Ele ficou passando a mão assim. Aí foi que me deu mais desespero ainda. Aí me levaram pro médico. Gente. Chegou lá. Sim. Resumindo. O médico disse que minha pressão estava bem. Estava ótima. Mediu não sei o que lá. Que foi o dele. Que eu esqueci o nome. Deu 140. Ele disse que eu tava bem. Gente. Eu tava bem. Eu tava quase morrendo. Tava quase morrendo. Então eu tava bem. E cheguei lá nos países que eu tava bem. Aí melhorei. Me deram remédio na veia. Fiquei melhor. Mas aí ele disse que minha pressão tava normal. Gente. Eu vinha me ouvir. Fazia... Então não sei. Aí eu não posso... Resumindo. Eu não posso andar sozinha. Se eu andar com meu filho. Meu filho tem estabilidade pra me levar pro hospital. Então eu tenho que esperar meu esposo. O trabalho não tô indo mais trabalhar. Fui afastada. A noite que me afastou. Você fala pra vocês. Nem o pré-natal eu tô querendo fazer. Porque eu me levanto e já me dá tontura. Então eu só tô... Eu só tô em casa. Gente fazendo nada. Sabe? Fazendo nada, nada, nada. Faz as coisas assim... Por cima. Me arrastando. Pega a vassoura. É mais fácil a vassoura cair por cima de mim. Porque eu tô daquele jeito. Então eu espero que vocês entendam. Por que que eu não tô gravando o vídeo. Porque eu não fui comprar ainda o... Aí quando eu saio assim... Com o meu esposo. Sábado. Aí a gente vai no centro. Eu compro alguma coisinha pra ela. Que foi essas coisas que eu comprei. Eu tô assim desse jeito, gente. Dependendo do meu esposo. Dependendo de alguém pra me sair. Porque eu não posso sair sozinha. Porque eu tô fazendo muito mal. Então, gente. Espero que vocês entendam. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Tchau. Agora foi. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.